A gente teve uma ocorrência dessa no beco do 77, ali no Oturano. O cara caiu, não lembro se foi o falecido, acho que foi o falecido Ferreira que pegou, entendeu? E ele caiu baleado, né? Fomos socorrer, ele caiu com uma pistola, tudo mais. Um moleque, cara, que de longe, eu olhando com ele, né, cara? De longe, ele me parecia um garoto de porte. Mais idade, né, irmão? Irmão, quando eu fui socorrer esse garoto, que eu agarrei ele pela cabezinha e puxei ele com aquela força de... Imaginando que teria um corpo ali e que aquele corpo veio no meu peito, assim, entendeu? Muito leve. Franzino, né? Meu amigo, aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo porque você imaginava que seria um corpo de um peso, de um adulto, uma coisa parecida. E aquilo ali, cara... E era um menino. Era um menino, mas tava com a pistola na mão e o tiro voando e você no meio e o tiro e eles dão o tiro. Igual o cara de 18, de 20, 30 anos, cara. É isso que eu ia falar. Se demora, o moleque de 11 anos derruba o polícia. Dá mesmo. Não tem voo, Globo. Eu sei que você... A tua situação, você tava no controle e não tava correndo risco, nem ninguém na tua patroa, né? Não, essa da lágrima ocorreu o risco, cara. Eu correi o risco. Eu paguei pra ver. Eu paguei pra ver. Isso aí, senhor. E detalhe, eu tava na P2, tava descaracterizado, não tava fardado. Não tava com colete. Não tava com colete. Tava com 5.56, aquele fuzil de parada, né? É. Ele ia ter reação de realmente disparar e ia me acertar, irmão. Papai do céu botou a mão ali. Graças a Deus e... Pô, no Manguinho nós prendemos três vezes um. Três vezes, duas vezes de pistola. Prendemos três vezes. O cara é preso, solto de pistola. Preso, solto de pistola. Preso, solto. O que que acontece? E ele... E foi encurralado. A gente veio encurralado. Pegamos ele encurralado. Não tem jeito. Não tem jeito. Se não tiver uma captura, o cara não sai desse lugar. A gente se depara constantemente aí nas comunidades aí com troca de tiro. Essas trocas de tiro ferrenhas aí. Hoje a gente vê uma molecada bem jovem na parada. Essa é a verdade. Muito. Bem jovem. Os caras galalau não querem bancar mais isso aí. Eles saem e deixam a molecada mesmo. E tem uma molecada tudo de fuzil, meu irmão. Você não... Tu não mata um cara de 30 anos de fuzil, pô. Tu não mata, meu irmão. Não adianta. Vai pegar o cara... Quantos anos o cara tem? 35 anos caído de fuzil no chão. Mentira, mano. Você vai achar um em um milhão. É difícil. Um em um milhão, pô. Realmente, concordo com o tio. Não tem. Acho até, devido até... Acho até que é ausência de modos de detrás e a gente se confronta, mano. Por que a gente tem uma superioridade? A gente é mais velho, dá mais tempo nessa parada. Isso faz... Porque às vezes a autoridade pergunta... Pô, meu irmão. Caraca, todo dia tu tá aqui, pô. Só vocês que matam, pô. Não. Mas por que que você mata? Uma porrada de moleque, cheirado, fumado. Sim. Entendeu? Um montão de garoto, desgovernado. Porra, você não... A tua juventude é marcada por merda que você faz, pô. Tu manda em quem? Quem te manda? Eles ouvem o cara. Mas são garotos, pô. Sim. Meu irmão, não adianta. Quando você apaga a luz e a bala começa a voar, ainda, a polícia do Rio de Janeiro, ainda é superior no combate. Nós somos superiores no combate. Nós entramos contra o Comando Vermelho, o ETCP, a ADA, e a gente que entra em todas as comunidades, entra nos becos, a gente entra em tudo. Eu ia te perguntar isso, porque naquele momento, quando o Honório questionou lá na época do 22, dos angolanos, não era isso? Sim, sim, sim. E aí tu falou assim, cara, tinha muito mesmo. Tinha. Mas quem tocava o terror eram os cariocas mesmo, os caras da comunidade. É, os donos. E aí eu quero retomar esse raciocínio pra te perguntar também. Eles ficam... Tem a parada do cara que é de militar, tem tudo isso. Mas eles também trocam todo dia, né? Aí vai diferenciar, porque você troca todo dia há mais de 20 anos. O Honório também. E os moleques não duram esse tempo todo, né? Não duram. Mas eles vão adquirindo uma expertise, porque eles estão trocando todo dia com o teu gato, com o gato de amanhã, com o gato que saiu ontem. E o mesmo moleque, né? Até cair. E o combate dá experiência pra eles também, né? E o cara que troca todo dia, Glauber? O cara, por exemplo, o cara pegou uma experiência, ele tem um ano de favela, dois anos de favela, ele vira gerente. Aí ele não vai ficar mais ali na ponta. Aí ele não fica mais ali. Ele fica lá pra dentro, não sei aonde. Não vai dar mole com o fuzil. Não, ele não vai ficar ali pra tomar... Porque o cara que sustenta, que toma... O cara que toma a maioria dos baques ali, é quem tá ali de ponta de lança. Põe o cara, o segurança da boca. É o segurança que... E é mais moleque, né? Não, é, cara. Normalmente é a molecada mais nova. O cara pega ali, emprega o fuzil na mão do cara, vê o moleque que mais ou menos tem o conhecimento, empurra o fuzil na mão do cara e... Que se lasque. Que se lasque, né, cara? Fizemos uma prisão no 39, prendemos três, três... É... Prendemos três, pegamos dois fuzis. O moleque falou que pagava 150 pra eles por semana. Falei, o quê? Por semana? É, falei, o quê? Você é louco, filho. Você é louco. Mas é a moral e a condição, né? Não, os traficantes ficam putos hoje. Você vê, cai em gravação e tudo, né? Os caras ficam... Uma vez caiu o macarrão reclamando lá e tal. Pô, botou um montão de fuzil lá no Antares lá. Quando a bala começa a estancar, ele joga pro alto. O cara se livra do fragrante. Quando começa a encurralar, começa a prensar, o cara, ó... O fuzil, ó... Ele se livra do fragrante. E ele fica, porra, aí ele falando na... Pô, tem que ficar pra morrer, porra. Tem que bancar. Só que não é assim, meu camarada. A parada não é por aí. Quando tu sente o cheiro da morte, meu amigo, o cara solta o fuzil. Ele solta e vai embora, meu amigo. Porque fica ruim. Não, e aí tem a diferença, né? Vocês, quanto mais cascudo, quanto mais bagagem, quanto mais bala, quanto mais experiência, vocês vão puxando a conta. Vocês continuam no combate. É. E eles vão se escondendo. É. É o contrário. Aí, meu irmão, a conta fica pesada. Fica, porra. É. E aí, por isso que tu fala, não, a PMR, a polícia militar... Cara, nós somos... Nós temos... Ó. É a polícia do mundo, velho. Melhor polícia do mundo. Ô, Honório, você é policial. Tu pode perder a cabeça? Não. Tu não pode, não é verdade? Não, não. Honório, eu não posso... Eu não vou em ocorrência com criança, Honório. Pô, eu vou falar pra você, irmão. É uma... Eu não vou. É uma parada que me toca. Não abro nem vídeo. Eu vou falar pra tu, nego. Bota aí no Instagram vídeo de tortura com... Tortura com mulher. Tortura com criança. Que vagabundo torturando. Eu nem abro. Porque eu não gosto de covardia. Não gosto de covardia. Meu irmão, eu não gosto. Agora, ver criança e um idoso, meu irmão, não dá, velho. Pra mim... Me arrebenta, velho. A mim me arrebenta mesmo. Me arrebenta. Me arrebenta. Quando tem até uma situação dessa, do moleque, né? Que eu... Podia ser baleado, mas eu não conseguia atirar. Contei aqui. Lá e lá e não. Coisa. Que o moleque tentou meter a mão. O único que tentou meter a mão no bolo. Porque foi a p*** do moleque. Não tinha 11 anos. E eu parti pra dentro dele, Batata. Ele em cima de uma lá. E ele tentou meter a mão na pérsia. Foi o único. Vou falar. Porque ele não teve coragem de atirar. Porque ele teve a possibilidade de atirar. Eu dei um bicão nele. Contei essa história da outra vez aqui. O instala caiu. Eu não ia conseguir atirar ele. Uma outra vez também foi pra mim fazer um bico. Um tiro também. O cara... Era um moleque. Quando eu olhei na luneta, eu falei. Pô, não dá não. Não dá não, pô. Aí o tenente ficou puto comigo. Porque a gente perdeu a ocorrência. Porque eu errei o tiro. Pô, eu não errei. Eu botei o tiro no meio das pernas dele. Um tiro de aviso. Eu não tenho estrutura. Tu não quis? Tu não quis? Não. Derrubar o moleque? Não, pô. Não vi? Não. Nós tivemos um... Não tem essa estrutura, Glauber. Eu não tenho. Nós tivemos uma ocorrência no bico do 7-7. Porque tá com a arma, mas é um moleque de 11 anos. Pô, cara. Pô, 11 anos, cara. O que o moleque de 11 anos tem na cabeça, cara? Nada.